Valeu o trabalho social. Sou a favor e apoio o incentivo à realização da feira que vai ser realizada e parabenizo os organizadores que estão aí à frente desse evento e que eles possam vir aqui fazer uma prestação de contas assim que finalizar esse evento, porque nós, de certa forma, estamos colocando o dinheiro público como incentivo desse evento. Indicação 96, que é a indicação sobre a perfilação de poço artesiano na Escola Luís do Maranhense, tem como envasamento o alto custo que eles pagam a água. Chegou a 18 mil reais no ano passado. Isso não vai incluir o valor da famosa taxa de escopo. O imposto artesiano se pagaria em mais ou menos dois anos e nos demais anos teria uma economia para as escolas. Sabemos que os impactos são poucos para as escolas e com esse impulso artesiano, não só para essa escola, mas se estendesse a todas as outras escolas, poderia usar esse recurso que sobraria para outros investimentos na própria escola. Temos visto aí que algumas escolas sofrem com essa questão de recursos, algumas delas aí, mesmo com inúmeros ofícios, alguns ofícios pelo menos, encaminhados para reformas, ainda não foram plenamente atendidos. E as escolas têm suprido isso, os professores, os alunos, e com certeza incomodam a ideia de seus pais também. Eu visitando o bairro Jardim América, Santa Rosa, e mais uma vez encontrei um bairro escolar, vazando, agredindo os direitos dos consumidores. Que as armas de campo verde venham tomar medidas preventivas e periódicas para sanar que vez as constantes reclamações de bairros que vivem vazando, transformando, causando incômodo, transtornos, mal-cheio e reclamações com riscos à saúde e ao meio ambiente. Sendo que o contrato visa justamente combater esses riscos, esses riscos à saúde e ao meio ambiente. Se essa empresa não consegue atender plenamente essa função pela qual foi contratada, eu não entendo nem porquê ela se mantém. Essa é a minha fala aqui, eu agradeço a todos o meu boa noite, obrigado.